Por favor, escolha um herói. 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 Como se o Neymar fosse assim, tá ligado? Engraçado. Caraca, ele fala, isso é tão indiferente de um jogo de tiro. Acho que é porque o Neymar joga CS. Caraca, que da hora, velho. Bora no... Bora bonito, ó. Caraca, ó a rapaziada como veio ajudar ele. Olha a diferença, mano. Quebra ele! Boa! Caraca, foi pra sair com um limite, tá? Tá parado essa mina aqui, né, mano? Ela já correu já, que bom dona. Ó o Moskov levando tudo. Cara, se eu ficar forte, essa Joy pode ficar dando 10... Quantos 10 ela quiser, pra ver derreter ela. Tá bom, né? Acontece, né? Quero aproveitar esse item, mano. Esse item eu acho que vai ser muito bom, mano. Nossa! Nossa! Hihihi! Toma ali! Nice, peguei a turtle, isso que importa. Tá de homina grudando todo mundo. Tá ali! Bora! É o show do assistências. Caraca, mano, vai ter muita DC nessa PD, velho. Tá louco. O time é péssimo. Será que eu solo ela, mano? Essa Joy? Ó, botei o item, rapaziada. Bora fazer o criticozinho aqui. Mano, eu solo ela nunca, cara! Que isso, velho! Mas aí, rapaziada. Comenta aí embaixo o que você achou dessa skin, cara. Você achou da hora? Achou fraca? Pelo preço, se alguém pegou ela. Quanto que pagou? Cara, eu achei uma skin maneira, tá ligado? Eu esperava um pouquinho mais o evento. Tipo... O evento em si não é skin, tá ligado? Mas o evento em si. Eu esperava um pouquinho mais. Ah, eu nem vi a Karina aqui. Eu viajei agora. Nossa, mata ela, acho. Pelo amor de Deus. Nossa, a NAB tá aqui nessa fase aqui muito rápido, velho. Ó o dano que eu já dei sozinho, ó. Aí, eu falei, pô. Fiz solo esse Lorde, tá? Solito, ó. Tem muita DC, velho. Tipo, consegue farmar os bagulhos rapidão. Como eu tô em problema da jungle, eu vou focar em farmar, rapaziada. Tá dando um espitizão. Tô nem aí que sou jungle. Eu não deixo de ser uma DC, não é mesmo? Ó o pai levando tudo, fi. Ó a Lui vindo com a tropa. Eu vim pelo menos três malucos aqui. Nossa. Gente, vou inspirar. Ô, calmou aí, novinha. Ai, Ju. Ó, cara, que da hora que ele fala. Ele fala, terra da amanhecida que parece um maracanã maior. Nossa, que bosta, velho. Bora a life que ela tá recuperando, ó isso. Tudo. Sai fora de pai. Ó, ela perdeu o dash, hein? Eu acho. Tá, o show solo aquilo ali. Ah, o show solo, rapaziada. Tadio. Show parrudo, hein. Vou dar um help nele aqui. Nú, velho. Nossa, a Lui amassou agora. Vou fazer o que fez aqui que dá voo speed. Cê daí, cê daí. Cê daí, cê daí. Pior, Karina, até aqui. Quero falar, hein? Pior, Karina, que eu já vi. Caraca. Palavra forte, hein. Mano, não gruda em mim não, parceiro. Tem que... Tadio, fi. Olha o dano que eu tomei. Mano, tô fazendo full dano, cara. Mas não sei se vai dar bom, velho. Não sei se deveria fazer uma Atena aqui pra segurar um pouco. É que eu acho que tem que ser uma TF bem feita, tá ligado? Tem que pegar uma TF ali com, sei lá, o show estuda uns dois, tá ligado? A NAB consegue ensinar alguém, a... A Joy erra os testes e a gente amassou todo mundo. Tem que matar o West, com certeza. Ó, tô com muita vontade de deixar lá pra frente, mas... Ah, Joy, esse maluco, fi. Tchê, tá louco! Alô, parceiro. Fiquei moscando. Toma. 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 Vai moscando, vai moscando. Sai fora, cara! Ai, se limpeu o Wave. Parar de GG com o pai não, porra. Ele queria muito me matar pra dar um GGzinho ali. Danada. Queria muito. Queria muito. Nossa, deu bom. Nossa, nem fudendo. Meu amigo. É, Xizito salvou muito a mina, velho. Mano, sai daí, rapaziada. Vai dar ruim, mano. Nossa, mano. Vai dar muito ruim. Nossa, deu muito ruim. Falei, hein. Hanabi entregou agora. Nossa, Hanabi entregou. Ó, rapaziada, é GG. Né? Mas aí, só queria mostrar esse no Neymar. Feliz de mexendo pra ganhar. No jogo tão main de Bruno. Vou ficar no break. Vou ficar no break. Fezinho aí. Falou. Tá ali. Peraí, deixa eu tô rica aí, né? Vai que... Vai que os caras deixam de eu continuar e eu fecho o vídeo. Ai, GG, rapaziada. Ficando por aqui. Fezinho aí. Falou.